Estamos a uma semana da abertura das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2019. As provas acontecem em novembro, mas as revisões aplicadas pela SEDUC já começaram neste domingo. Essa é a primeira revisão do programa pré-ENEM da Secretaria de Estado da SEDUC em 2019. Na capital piauiense devem acontecer no último domingo de cada mês até a realização das provas. 17 cidades do interior do estado também receberão o evento, que pela primeira vez acontecerá ainda no sistema prisional. Os professores convidados ressaltam a importância de fazer revisões de conteúdo. Nós estamos aqui com esse projeto lindo e a cada ano os alunos estão percebendo a importância da participação para ter um bom resultado. Além das revisões coletivas, os estudantes podem ter acesso a videoaulas e correção de redações através de uma plataforma online, disponibilizada gratuitamente. Nós temos toda a nossa plataforma online com o aplicativo do pré-ENEM SEDUC por meio do canal Educação. Nós disponibilizamos na plataforma Android. Só o aluno digital lá, canal Educação SEDUC-PI, que ele tem um aplicativo com questões online, simulados comentados, um aplicativo da redação, com notícias quentes do ENEM. Cerca de 5 mil pessoas participam das revisões, que são abertas para alunos das redes pública e privada de ensino do Piauí. Mas aqui estão também estudantes de outros estados ou ainda quem já não frequenta a escola há algum tempo, mas não abandona o sonho de estar na universidade. A dona Osmarina terminou o ensino médio há 31 anos. Só pôde se dedicar aos estudos depois de se aposentar. E hoje, aos 80 anos de vida, ela permanece firme na luta por um diploma de curso superior. Se não passar esse ano, vai desistir ou não? Eu vou continuar, já estou inscrito. Até passar? Até passar.